De certeza que já ouviu falar em dissonância cognitiva, mas se não ouviu, não se preocupe, porque é talvez um dos conceitos ou teorias da psicologia mais fáceis de entender. Ao estudarmos a psicologia social ali nos inícios e meio dos anos 50 do século XX, reparamos que as teorias dominantes para explicar os nossos comportamentos eram as comportamentalistas ou behavioristas. Nós já falámos um pouco delas aqui no canal, nos vídeos sobre reforços e punições. Mas, de uma maneira geral, essas abordagens dizem-nos que quando os nossos comportamentos são reforçados, nós temos tendência a mantê-los. Mas se os comportamentos foram punidos, temos tendência a diminuir ou mesmo distinguir esses comportamentos. Portanto, o nosso comportamento seria sobretudo guiado por reforços e punições. Mas em 1957, Leon Festinger avançou com uma teoria que propunha algo diferente. Uma teoria que ajudou a abrir o caminho para o surgimento de novas explicações para o nosso comportamento. Estamos a falar das abordagens cognitivas, onde o nosso comportamento é explicado pela nossa própria motivação e pela nossa cognição. Se querem saber mais sobre o conceito de cognição, nós deixamos um link na descrição para um vídeo que fizemos sobre o tema. Mas cognição inclui, basicamente, todos os processos conscientes e inconscientes que nos permitem processar as informações que recebemos e transformá-las em conhecimento, em compreensão. Cognição inclui, por exemplo, memorizar as compras do supermercado, percebermos que um carro se aproxima de nós, aprender uma nova matéria de psicologia, avaliar as vantagens e desvantagens de uma decisão que temos de tomar e milhões de outros exemplos. Mas como estávamos a ver, Leon Festinger propôs uma nova teoria que chamou de dissonância cognitiva. A ideia base da teoria é muito simples. Quando nós temos dois elementos cognitivos que são relevantes entre si, mas são inconsistentes, não se ajustam, contradizem-se, são dissonantes, ou seja, estão em desacordo, nós sentimos um desconforto, sentimos que algo não está bem, não está correto. Festinger chamou esse desconforto de dissonância cognitiva. Quanto mais importantes forem para nós esses elementos cognitivos, mais desconforto vamos sentir se eles forem dissonantes. Como elementos cognitivos, temos as crenças, atitudes, emoções, comportamentos, percepções, ideias, opiniões. Por exemplo, a Maria sente pena dos animais de rua e acha que se deveria fazer alguma coisa para os ajudar. No entanto, não os ajuda e até os espanta do seu quintal. O Filipe tem que estudar para o teste de português, mas em vez disso convidou os amigos para irem jogar futebol ou ainda a Patrícia comprou dois dos seus bolos preferidos e enquanto o está a comer, pensa tenho de começar uma dieta com menos calorias. A teoria da dissonância cognitiva baseia-se na ideia que nós gostamos de consistência e evitamos o desconforto. Mas então como é que nós resolvemos esta questão da dissonância cognitiva? Segundo Festinger, o desconforto que nós sentimos vai servir-nos de motivação para fazermos algo que diminua esse desconforto. E fazemo-lo essencialmente de duas maneiras. Podemos mudar o nosso comportamento para ser consistente com a nossa ideia. Por exemplo, a Maria pode começar a ajudar os gatos que aparecem no seu quintal. Ou podemos mudar as nossas cognições. Por exemplo, desvalorizar ou distorcer o nosso comportamento ou a nossa ideia para que não sejam tão incompatíveis. Por exemplo, o Filipe pode dizer que só umas horas a menos no estudo não vão fazer diferença e a Patrícia pode pensar que comer os dois bolos seguidos são como uma despedida, que isso até a ajudará com a redução das calorias. A teoria da dissonância cognitiva foi uma daquelas teorias que conseguiu mexer com a psicologia e com o que se defendia até então sobre as explicações do nosso comportamento. Foi uma teoria que motivou centenas de estudos e com resultados favoráveis. Hoje em dia, até as neurociências têm surgido com estudos que suportam a dissonância cognitiva. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like que ajuda o nosso canal e vemo-nos no próximo vídeo.